Olá, começa agora mais um programa Família e Sociedade diretamente pela TV Mackenzie, um programa produzido pela Chancelaria da nossa Universidade, para você, sempre falando de um programa atual, pertinente a respeito da família. Você vai estar comigo e também com a minha esposa Suênia. Olá, é sempre um prazer ter você aqui no nosso programa, com certeza você vai gostar do programa de hoje. Bom, e você sabe que saindo da adolescência, o jovem começa a pensar na universidade, entra na universidade lá pelos seus 17, 18 anos e nunca é uma transição fácil. Aqui no Mackenzie nós temos o privilégio de ter um órgão, um departamento para cuidar de problemas que os jovens iam passar, que é o MackVida. E nós vamos conversar sobre o jovem, os seus problemas, as suas mudanças e como a Universidade de Mackenzie tem ajudado esse jovem, nós vamos conversar com uma convidada especial, que é a professora Roseli Caldas. Professora Roseli Caldas, obrigado pela sua presença. Olá, professora. Olá. Seja bem-vinda ao programa. Obrigado, seja bem-vinda. Muito prazer. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Então, com a professora Roseli, já já nós vamos falar a respeito do adolescente, juventude e universidade. Não percam hoje, agora, Família e Sociedade. Bem, o nosso programa de hoje, como você já sabe, é sobre o adolescente, a sua transição para a mocidade, a sua entrada na universidade. Aqui no intervalo, a minha esposa já me deu uma bronca, porque diz que não é pra falar de problema, é pra falar de desafio. Aliás, professora Roseli, geralmente é essa a visão, né? A adolescência, a aborrecência, só logo pensa em problemas e nunca em oportunidades. Não é mais ou menos assim que muitos veem, não? Verdade. E conseguir observar e compreender o jovem naquilo que ele tem para nos ensinar como adultos, que algumas vezes nós já esquecemos, não é não? Já perdemos algumas coisas que os jovens ainda têm, como a vivacidade, às vezes a indignação diante de algumas coisas que a gente já se acostumou. Aquele idealismo, né? Aquele idealismo. Vontade de mudar o mundo. De mudar, que a gente vai ficando adulto e infelizmente vai perdendo. Então é importante mesmo olhar o jovem com os desafios que ele tem e com os recursos que a gente pode contribuir como adultos, como geração que já tem um pouco mais de experiência, não é? Você que tem trabalhado assim com jovens, como que você vê quando eles chegam à universidade, por exemplo, né? Acabando de sair da adolescência, né? Tentando se encontrar. Como é que eles chegam à universidade? Pois é, a nossa sociedade tem muitas contradições, não é? A gente espera, ao mesmo tempo, parece que vivemos um momento onde a juventude tem que ser eterna, né? Todo mundo tem que ser jovem. Quem é criança quer ser jovem antes. Quem é adulto, já não tão jovem, quer se manter jovem. Então esse desejo de ser jovem é o tempo todo muito presente. Ao mesmo tempo, existem algumas exigências muito cedo, para as quais nem sempre o jovem tem recurso. A sua escolha é profissional, eu penso que é uma delas, não é? Quanto mais cedo, as crianças estão entrando na escola bastante jovens, muito cedo, né? Cada vez mais cedo. E a exigência de que eles façam uma escolha é cedo. E, apesar disso, espera-se que ele se mantenha jovem até 40, não é assim? Mais, às vezes. Agora, o que a gente percebe é que o jovem, essa exigência traz para ele muitos desafios, como você muito bem colocou, né? Esperando que ele tenha recursos próprios para lidar com exigências que nem sempre ele tem. Como, por exemplo, as dificuldades nos relacionamentos, né? Hoje a gente percebe uma mudança grande nos relacionamentos. Não que seja ruim o relacionamento virtual. Não é que tem sido tão presente na vida dos nossos jovens. Ao menos, para as distâncias, ele encontra um pouco, né? Muito. A gente encontra amigos, né? O Facebook me fez encontrar amigos. Fazia muito tempo que eu não via. E a gente pode se comunicar. Isso é muito positivo. O problema não é o virtual, o problema é o superficial, né? O problema é, exatamente, é quando começa a perder o desejo de estar com o outro. E muitas vezes isso acontece. Na universidade, então, eles vêm para um grupo novo, com quem eles têm que se relacionar, com expectativas de que eles tenham posturas mais amadurecidas, que nem sempre acontece. Então, essa passagem que talvez pudesse ser um pouco mais lenta, ela é meio brusca. E acho que a universidade tem que acolher isso e cuidar, né? Isso faz parte, esse perfil faz parte daquilo que se chama de geração Y. É. O que mais compreende esse jovem da nossa geração, chamado geração Y? Aliás, para o nosso espectador que está em casa aí, o que é geração Y que todo mundo tanto fala? É, tem se falado em algumas características desta nova geração que já nasceu, eles chamam de nativos digitais. Assim, eles já nasceram com o mouse, então tem uma outra relação com as pessoas, com o mundo, com as informações, com o conhecimento, muito diferente da minha geração, que teve que aprender a lidar com o mouse. Não é? Eles não, eles já nasceram lidando com isso. Então, há várias características. Por exemplo, esta de conseguir ser multi, né? De conseguir, ao mesmo tempo, fazer várias coisas. A geração anterior fazia uma coisa, terminava aquela e fazia outra. Isso significava ser organizado. Hoje, a geração Y se vê organizada para fazer várias coisas ao mesmo tempo. A exigência disso é muito grande. Por conta disso, também uma relação com o tempo diferente. Outro dia houve uma coisa interessante. Que se nós ficarmos, acionarmos o computador e demorar mais de sete segundos, a gente já acha que está com algum problema. Está demorando. Isso é uma média, né? E é interessante isso, não é? É uma relação diferente com o tempo. É um dado importante. Com o tempo. Que precisa ser considerada. Porque não é que o jovem é apressado demais. É que vivemos numa estrutura social. Que exige que a gente... Estou falando das grandes cidades, do lugar onde estamos. Também isso é histórico, é cultural, não é em todo lugar do mundo, para todo mundo. Mas, numa cidade como São Paulo... Essa é uma base, né? Então, o jovem das grandes capitais tem uma exigência de rapidez, eficiência, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aquilo que o Bauman tem chamado de amor líquido. Uma coisa que não é muito sólida. As relações são muito superficiais e rápidas. Se não der aqui, então vai para lá. Em vez de namorar, fica. É tudo muito na superfície. Exatamente. Exatamente. Porque se não der, então vamos para outra coisa muito rapidamente. Tudo tem que ser rápido. E aí acaba líquido, né? Agora, essa impressão sobre isso é de uma mera assimilação e adaptação por parte daqueles que são mais velhos. Ou seja, essa geração é assim, acabou, tem que lidar com isso. Ou você acha que a gente tem que ter alguma participação crítica na formação desse adolescente? Sem dúvida. Tem uma filósofa alemã, gosto muito das coisas que ela escreve, chama-se Hannah Arendt. E ela tem uma fala muito interessante, dizendo que as gerações mais velhas são responsáveis pelo mundo, quando apresentam o mundo para as crianças e jovens. Então não vale dizer, olha, o mundo está aí, é assim, mas eu não tenho nada com isso. Não, temos responsabilidade diante do mundo que apresentamos às nossas crianças e jovens. Por outro lado, a cada criança que nasce, o mundo não é mais o mesmo. É verdade. Então nós temos que, ao mesmo tempo, nos responsabilizarmos pelo que construímos para passar para as novas gerações e permitir que as novas gerações provoquem mudanças. Talvez esse encontro de gerações seja o grande segredo de conseguir saber o que é que eu tenho que manter como princípio, como valor, que não vale mudar só porque é moderno mudar. E o que é que eu preciso abrir mão para poder deixar encaixar aquilo que o jovem propõe e traz? Porque aí o mundo vai alterando, né? A ciência cresce assim. Em outras palavras, a gente precisa investir nesses jovens, né? Isso, investir. Precisamos gastar tempo com eles, né? Conhecendo as características deles, a gente tem alguns cuidados na formação. Por exemplo, na minha geração, bastava olhar, né? Assim, o pai olhava e a gente já sabia que alguma coisa não estava bem. A gente já... O jovem de hoje precisa de um pouquinho mais. Ele quer saber por quê. Já a criança precisa. A gente precisa ter... Estou falando jovem, né? Para ser meiga, porque a criança é muito pequena, você tem que dar explicações. Esse assunto das intervenções e da relação é muito importante. Eu gostaria que a gente tratasse especificamente disso no nosso próximo bloco. Então, você não sai daí. A gente vai falar sobre intervenção, relacionamento, adultos, jovens, adolescentes. Não sai daí. Fique com a gente. O programa Família e Sociedade volta já. A gente vai falar sobre intervenção. Voltamos com o programa Família e Sociedade falando a respeito de um tema extremamente importante e preocupante para muitos pais, que é o relacionamento com os filhos quando eles entram na universidade, saindo da adolescência, entrando na juventude. A professora Rosely Caldas estava falando a respeito dessa geração que é chamada geração Y, que é tudo muito rápido, que é multitarefa, conectada, nasceu com o mouse na mão. Não é isso, professora? E que muitas vezes não é muito fácil essa relação entre os pais e o filho nessa geração, né? A minha pergunta é, a senhora acha que essa relação nessa, no nosso contexto, nossa atualidade do atual pai com o atual adolescente, é uma relação mais difícil do que quando nós éramos adolescentes lá atrás? Os nossos pais tinham menos dificuldade conosco do que a atual geração tem? Eu acho que sim. Eu acho que alguns parâmetros, certos ou errados, eram muito definidos. Pais são assim. Filhos são assim. Esse era um caminho. Hoje, essa divisão não fica muito clara às vezes, não é? Os pais não sabem muito bem como é que deve se comportar um pai com tanta mudança na outra geração. Talvez os pais ouvindo essa nova tendência, talvez, da psicologia, dizendo que os pais devem ser mais amigos dos filhos, talvez menos rígidos, menos exigentes, mais maleáveis. Sem preocupação com limites, né? Interessante. Talvez vivemos uma crise, por conta disso, uma crise de autoridade. Exatamente. No receio de ser autoritarista, porque como eu disse, na geração, né? A minha geração, o pai olhar e já a gente saber, não necessariamente era bom também, porque a gente pensava várias coisas que não se via em condições de dizer. Não queria dizer, mas, opa, deixa eu ficar. Não tinha abertura para uma comunicação saudável. Para uma comunicação melhor, né? Não conseguir fazer uma crítica. Então, é um caminho que não estou dizendo que era melhor. Eu estou dizendo que algumas coisas hoje precisam ser cuidadas para a gente não se perder entre pais e filhos. É importante ser amigo dos filhos, mas é preciso ser pai. Exatamente. E mãe. Não pode se perder essa dimensão. E aí ser amigo, porque amigos eles têm outros. Agora, pai e mãe, eles não têm outros como referência. Então, no cuidar, nessa vontade de ser muito próxima, pode perder algumas referências. E os jovens precisam disso. E autoridade não necessariamente significa autoritarismo. Sem dúvida. A austeridade. Sem dúvida. Autoridade é um referencial. De referência, de saber qual é o seu papel, de ter uma função clara para o filho. É fundamental. De ser porto, né? Quando as coisas não valem, o pai também dizer, eu não sei, você que sabe, né? O pai tem que ajudar em algumas decisões. Você percebe que existe uma diferença do adolescente, do jovem, quando é na universidade, em relação às suas origens, ou seja, aqueles adolescentes que vieram de lares mais estruturados, com mais limites, tendem a aproveitar melhor as oportunidades, tendem a lidar melhor com os desafios, com as ameaças que a universidade pode trazer, do que aqueles outros que vêm de um lar mais desestruturado? Olha, a família é fundamental para a construção da subjetividade das crianças e jovens. Quem eu sou passa muito pela família. Não só, porque senão também estariam fadados aqueles cuja família não é estruturada e ele não tem culpa disso. Ele nasceu numa família que ainda está no tribunal e ele vai precisar criar recursos e a gente tem experiência nisso, né? De ver jovens que você fala, gente, como é que deu conta dessa família? E deu. Então, esse é um risco. E o contrário, né? Às vezes tem também uma família super estruturada e vem um jovem e faz tudo com que é bobagem. Exatamente. Essa relação muito linear, muito direta é perigosa. Porque numa mesma família estruturada, se a gente pudesse dizer assim, que eu não gosto muito dessa coisa, porque depende, estruturada para qual classe social, para qual cidade que mora, estruturada. Mas se a gente pensar estruturada em termos de princípios, de valores, faz sentido, né? Agora, numa mesma família com princípios, valores, estruturada, tem um filho que vai para uma direção, tem outro filho que vai para outra direção. E aí, se a gente fizer uma relação muito direta só com a família, a gente vai ter algumas, vai criar algumas dúvidas. Sim. Eu lembro de uma mãe que disse para mim uma vez, não, eu crio igualzinho todo mundo. E esse é um risco também. Verdade. Porque as pessoas são diferentes. É até o princípio, né? Criar os desiguais, as suas desigualdades, né? Isso. Pessoas diferentes precisam de condutas, familiares, intervenções diferentes. Na família, na universidade, com os educadores. Eu acho que considerar isso é muito importante. Agora, não dá para negar que um jovem que entra na universidade, ele já tem uma experiência de 17 anos, 18 anos de vida. E isso vai afetar muito as suas opções, as suas escolhas, a maneira como ele lida com os obstáculos, as escolhas de propostas que lhes venham novas, né? Com as quais eles não estavam ainda acostumados. A entrada na universidade traz muita coisa nova. E quais são as, dessas coisas novas, vamos por partes, né? As melhores e as piores, né? Quais são as ameaças que o jovem se expõe ao entrar na universidade? A autonomia é uma coisa boa. É difícil dizer o que é bom e o que é ruim. Depende. A ameaça e a oportunidade é nos mãos dadas, né? Nos mãos dadas, né? Ter autonomia é o que se espera de um jovem, não é? Não é isso que nós queremos? Que os nossos filhos tomem suas próprias decisões. Que eles não venham toda hora perguntar pra gente o que é que a gente deve fazer. Que eles tenham recursos já pra ir tomando suas decisões. Por outro lado, a autonomia pode me levar pra caminhos complicados. A droga é uma, por exemplo, eu posso escolher. Eu posso escolher, né? Aliás, eu vi uma matéria interessante sobre a Amy Winehouse, dizendo que, uma matéria dizia assim, a droga não é uma escolha. E eu fiquei, como assim, né? Não é uma escolha. E o que a matéria dizia era exatamente isso. Depois que se faz a primeira escolha, a droga, ser usuário de droga não é mais escolha. Porque aí, a droga me escolhe. Eu não consigo mais fazer escolha. Isso é uma coisa muito séria. E às vezes a experimentação, a relação com a droga, por exemplo, é uma coisa que a universidade... Não dá pra imaginar que isso só acontece na universidade. Não vamos ser ingênuos, né? Mas a universidade eu tenho mais liberdade, eu tenho menos controle de que hora eu saio, que hora eu entro. Algumas pessoas vêm morar fora da sua cidade de origem. E passa a ser também um divisor de águas, não é? O que caracteriza, muitas vezes, a maioridade em dependência é o fato dele entrar na universidade. A liberdade, talvez, é. E ele mesmo já criou esse paradigma social, né? Entrei na universidade, agora sou senhor de mim, ando com as minhas próprias pernas. Cuido da minha vida e nem sempre está com recurso. Então, essa é uma questão que tem que ser considerada, apoiado, ajudado. E problema das drogas lícitas também, né? Que essa daí se encontra em qualquer lugar pra ser comprado, né? Sem dúvida. Eu acho que... Tabaco e álcool. Não é só uma opinião. E adrenalina também, né? Porque o que a gente vê por aí, né? Jovem viciado em adrenalina, fazendo racha, se colocando em situações de perigo, só pra poder dar uma emoção a mais, né? E aí, é legal considerar também as questões históricas, sociais, né? A transgressão do jovem sempre houve. Tem um texto interessante que vai dizendo, o jovem de hoje não respeita os pais, não faz não sei o que, não sei o que. Gosta de... Só das suas opiniões. E aí, quem assina embaixo é o Sócrates. Então, é muito interessante, porque o jovem de hoje, então, daquele tempo, né? Não é um jovem tão de hoje assim. Pois é, se James Dean tivesse vivo, estaria bem velhinho já, né? Pois é. Porém, a gente não pode negar que o nosso tempo traz riscos. Não havia carros tão velozes, não havia tantos carros. A droga, inclusive a droga ilícita, ela tinha um poder... Acessível, né? A comprovação disso, que a maconha dos anos 60 era uma coisa. A maconha de hoje é outra coisa. Então, foi ficando muito mais fácil ter... Correr alguns riscos. E muito pior, né? É pior nesse sentido. O jovem tem essa característica de se aproximar dos riscos. Só que os riscos que a nossa sociedade tem trazido hoje são maiores. São mais graves, né? Então, não dá para desconsiderar que é muito mais fácil, mais perto, né? Bom, esses são os riscos mais iminentes, né? Mas, no nosso próximo bloco, a gente vai falar a respeito das oportunidades. Então, se você está aí com a sua... Preocupado, esquentando a cabeça em relação ao seu adolescente, não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente vai falar do lado bom, ou melhor ainda, a respeito dele entrar na universidade. Voltamos já com o programa Família e Sociedade. Família e Sociedade Bom, estamos com o programa Família e Sociedade. E hoje, nosso assunto é a transformação do adolescente e jovem e a sua entrada na universidade. A professora Roseli Caldas é também coordenadora do programa MacVida, não é isso, professora Roseli? Que é uma coisa que eu acho que só o Mackenzie tem, não é? Mas o MacVida, com esse nome, só pode ser, né? É um programa de apoio aos alunos. Isso é fantástico. Que tem me feito aprender muito com eles. Então, quando você disse sobre a gente, o que é que tem, quais as vantagens de ser jovem. E conviver com jovem. Eu estava vindo da aula e pensando nisso. Como é bom conviver com jovem. A gente fica com o espírito jovem, né? Como eles reanimam a gente, nos fazem ver chances no mundo de melhora, como eles nos alegram. Então, a convivência com os jovens é uma coisa, uma experiência muito rica e que o MacVida tem me dado, né? De conviver com eles, de tentar compreender como é que eles estão pensando, para então poder, naquele encontro das gerações, trocar um pouquinho aquela experiência que a gente já tem adquirido, com as indagações, as dúvidas, as incertezas que eles têm. Fala um pouquinho para a gente, então, dessa proposta do MacVida. Como funciona esse trabalho? Bem, o MacVida tem como meta a qualidade de vida, o desenvolvimento integral do jovem, compreendendo que a universidade, o conhecimento que a universidade propicia é fundamental, mas que a formação do jovem precisa ir um pouco além daquela formação acadêmica, né? A visão holística do jovem. Além, exatamente. Como pessoa, como cidadão. Então, a gente tem feito ações que eles se voltem para fora, se voltem para o outro. E essa tem sido, eu penso, uma meta importante. À medida em que eu me volto para o outro, eu me proponho a compreender e auxiliar o outro, isso vai dando mais sentido para a minha vida, os riscos vão diminuindo, porque esse é um outro tipo. Até mesmo com a profissão que ele escolheu, né? Exatamente. Para servir a sociedade. Para ser instrumento de mudança na sociedade. Eu tenho dito isso muito para eles. Ser um jovem universitário no Brasil hoje, como a gente mora em São Paulo, e a maioria dos jovens faz ou fez universidade, faculdade. A gente perde um pouco a visão do que é ser um jovem universitário no nosso país. Do privilégio de poucos, né? Para poucos. Que estão, né? As estatísticas mostram isso, né? Que estão na universidade. Então, eu digo para eles que há uma responsabilidade grande do jovem universitário em transformação social. Não vale deixar do mesmo jeito que está o nosso país, a nossa sociedade. Não dá. Então, o privilégio de ser universitário tem que trazer, né? Na sua formação, durante o tempo de formação e depois, como profissional, trazer possibilidade de transformação e de mudança. E eu acho que essa tem sido uma das metas que o MacVida tem tido. A gente faz ações voltadas à prevenção, a tabaco, álcool, outras drogas, porque acreditamos que a informação a esse respeito é fundamental para as escolhas. A escolha é deles, mas eles têm que ser bem informados para poder ter mais recurso para a escolha. Até porque talvez o jovem que tenha vindo das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, essas metrópoles que temos no Brasil, estejam talvez mais acostumados a lidar com certas questões que talvez o jovem que vem de uma cidade do interior, que vem de uma outra região do país e que também vem estudar na universidade, chega e se depara com essa realidade, né? Talvez seja mais difícil lidar com isso. Se assusta, né? Aliás, nós temos uma, que ainda está só na ideia, mas uma ideia interessante que surgiu em parceria com a Capelania, com a chancelaria, de um apoio especial para os alunos que vêm do interior, que vêm morar em São Paulo, quem sabe no Maquinhos. É uma grande mudança. Essa é uma ideia que ainda não está concretizada, mas eu penso que é uma ideia bem interessante. Agora, essa preocupação com o ser humano como um todo, né? Olhar o aluno não só como uma fábrica de dinheiro futura, né? Mas, ou seja, que ele seja bom profissional, essa preocupação também com o seu espírito, com a sua alma, é alguma coisa muito característica para o Maquinhos, né? Tem muito a ver com a sua própria formação, com a própria identidade do Maquinhos como uma instituição convencional, né? Sim, sim. Para ser um bom cientista, um bom profissional, não é preciso abrir mão da fé. Pelo contrário. A fé pode ser um recurso de base para vencer muitos desafios. Então, essa tem sido uma proposta que tem sido discutida com os jovens e que acho muito interessante, né? Aliás, os cientistas têm concluído que a espiritualidade faz diferença. Então, não dá para a gente negar isso. Exatamente. Não dá para negar. E é preciso estimular o jovem nesta direção. Talvez, retrocedendo um pouco, passamos por um tempo onde a fé quase era... Era um empecilho da ciência, né? Uma vergonha, exatamente. Ou é cientista ou tem fé. Ou é religioso. E nós estamos começando a rever isto. Porque a própria ciência tem considerado a fé como recurso interessante para o desenvolvimento como pessoa, né? Como a gente fala, em desenvolvimento integral, a espiritualidade tem que fazer parte, a relação com Deus. E como é que essa relação com Deus se manifesta na relação com o outro. São coisas que a universidade tem que contemplar. E o Mackenzie, como uma universidade confissional, nos dá esta possibilidade de discussão mais direta a esse respeito com os jovens. Então, por meio do MacVida, os alunos, então, têm essa oportunidade de ter acesso, talvez, a esse auxílio, também por meio da fé. Eles são apresentados a uma fé cristã? Um exemplo prático disso, as nossas palestras, nós temos palestras sobre prevenção com todos os calouros. Então, organizamos grupos de calouros para discutir e informar a respeito, principalmente, das drogas lícitas e ilícitas. E nossas palestras sempre têm uma palavra no início da capelania, mostrando que esse é um outro recurso que o jovem tem. Então, eles são apresentados logo no início da universidade, dizendo, olha, esse é um outro apoio que o Mackenzie tem. E aí, eu concordo que o Mackenzie é diferencial nisso. É um espaço de apoio que não é comum na universidade. Não trabalha só as emoções e a formação, mas também a questão espiritual. Os resultados disso são tremendos, né? Porque você chega a ter uma formação completa, né? Um ser humano formado academicamente, mas fazendo com que essa formação acadêmica seja construída com bases éticas e espirituais sólidas, né? Que vai, inclusive, até guiá-lo profissionalmente, porque as coisas não são estanques, né? As opções profissionais que ele vai tomar são as opções profissionais fundamentadas nas suas crenças, no final das contas, né? Valores, ética, que está fazendo falta, né? No nosso país, vamos ser honestos. A gente está precisando de ética. E a formação dos jovens tem que contemplar isso. Tem que contemplar. É. A gente vive uma época em que o pragmatismo é quase uma seita, né? É um culto, né? O culto é aquilo que dá certo, né? Se der certo, a gente faz. Ou seja, meu objetivo é o dinheiro. Quanto mais dinheiro eu conseguir, melhor. E isso vai determinar o que está certo e o que está errado. Então, isso vai justificar as minhas escolhas e a minha ação. Todos os meios justificam ser os fins. Não tem jeito, né? E a formação dos jovens, a gente acredita que precisa ir por uma outra direção. E eu acredito muito no jovem. Eu acredito porque grandes mudanças na nossa sociedade foram feitas a partir do jovem. Que diz, não, peraí, vocês sempre fizeram assim, mas dá para fazer de um outro jeito. É possível mudar. Os questionamentos, né? Os questionamentos, as dúvidas que a gente não parou para pensar. E isso nos impulsiona a buscar respostas junto com eles. Professora, tem tantos assuntos que vieram aqui, pulularam aqui na minha cabeça durante esses momentos de conversa, sobre a questão mais direta de drogas e álcool, sobre a questão de gravidez na adolescência. São muitas questões. Exatamente, né? Sobre a falta de comunicação que os jovens têm e a facilidade que eles querem ter em torno de uma mesa de bar para conseguir se conversar melhor. E eu tenho certeza, então, que a gente vai acabar trazendo a senhora aqui outras vezes para a gente conversar sobre esses outros assuntos, porque infelizmente o programa de hoje já está no final e a gente agradece demais a sua presença com a gente. Foi um prazer, foi muito gostoso o nosso papo aqui. Se você quiser deixar um recadinho para o pessoal conhecer o Mac Vida. Então, o Mac Vida fica na Rua Maria Antônia, 358, terceiro andar. Você está convidado, você que é aluno, ou que não é aluno, a participar com a gente e participar das ações. Entra lá no nosso site e nós temos várias ações. O Sarau, esquecemos de falar, né? O Sarau é um espaço do jovem mostrar sua potencialidade dentro da universidade e cantar. E na Praça de Alimentação todos podem ouvir os seus colegas cantando, se apresentando, tocando violino, declamando poesia. Então, é um espaço de potencial, que é importante como um antídoto a muitas outras opções. Obrigado, professora. E assim, então, a gente vai encerrando o nosso programa. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão, não esqueça do nosso e-mail que está aí no rodapé da sua TV, que é familiassociedade.br. Obrigado pela sua participação, obrigado por estar com a gente durante esses momentos e nós nos vemos no nosso próximo programa, Família e Sociedade. Obrigada pela sua audiência. Nos vemos no próximo programa. Música 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 Música